Música 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 Parem-se para uma experiência única e envolvente Sinta a energia e deixe a vibe te contagiar O ritmo que contagia nossos corações Noia Dance Fast Segunda edição Mixado pelos DJs Zequinha Oliveira E DJ Luiz Miguel Coloca o capacete Que lá vem pedrada Apoio o canal Remix Já está seguindo o nosso Instagram? Não? Então segue lá Arroba Noia Dance Fast E fique por dentro das militares Hahahaha Contrate os DJs oficiais Do Noia Dance Fast Pelo WhatsApp 699 8413 9804 Quem não gosta de putaria Melhor nem continuar escutando Piranha Safada Piranha Safada Me senta de novo Piranha Safada Me senta de novo Eu vou pra um Vou quicar pra um, eu vou quicar pra um Piranha safada, me senta de novo Piranha safada, me senta de novo Vou quicar pra um, eu vou sentar pra outro Aqui na cidade alta, vou ficar com o bone todo Piranha safada, me senta de novo 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 Seguinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Nóia 10, feste, segunda edição Aí DJ Zeque Oliveira, manda assim pra ela só Usa vestidinho, meia filha, ela é safada Usa vestidinho, meia filha, ela é safada Na minha cara, na minha cara, na minha cara, na minha cara Sou safada há muito tempo, já tirei até de puma Aí DJ Zeque Oliveira, manda assim pra ela só Usa vestidinho, meia filha, ela é safada 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 Pode na minha cara, na minha cara, na minha Mixado pelos DJs, Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miquel Minha amiga colocou pra fuder no carro, bicho Hoje é tudo no seu estilo, nós vamos correr Perigo, o perigo que nós gosta É fuder pro bandido, senta, 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 senta Por dentro do carro, bicho Ta глазada, não é macia, tu manda embora, kaboca, kaboca, agora só te uso E eu te jota, te causada, mamacete, manda embora Cabe o carro agora, só te uso e jota Eu te macho, eu te dedo, é porque a vez eu sou bem grudo Tem queira, 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 não acabei botando tudo Tem queira, 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 não acabei botando tudo E esse é o vídeo velho, vamos tomar super jota E esse é o vídeo velho, vamos tomar super jota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota O ritmo que contagia nossos corações Noia Dance, FESH, segunda edição Pixado pelos DJs Zaquinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Pegou nos acessos da favela O menor do hack já passou aviso Brutou mais uma verificada Cuidado pra ela, não foi mais amigo As influenci gostam muito de se envolver com bandido As influenci gostam muito de se envolver com bandido Eu rebolo no seu tolo e quanto mais bate eu me empolgo Mete forte na peteca, me enforca, pega no colo Joga leite na minha boca, dá carinho pra eu sentar Sabe que eu sou safado, por isso que é lente Bota, 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 bota o que Deus me fará Bota, 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 bota o que Deus me fará Sabe que eu sou safadinha, então tem uma fraca O DJ me mete forte, vem aqui me vacar Lujo, o jeito que eu gosto, é luxo que tu merece Quero ver você sentar, tem que pagar, lá dá o chefe O jeito, o jeito que eu gosto, é luxo que tu merece Quero ver você sentar, tem que pagar, lá dá o chefe Sabe a forma e a minha boceta, então tem muita beijão Puxa um bote na cadeia do dedo de menino Até o pai que vem aqui cuidar de menino Coloca o capacete, que lá vem pedrada Apoio canal Remix Traz influência e gosta muito E se envolver com bandido Traz influência e gosta muito E se envolver com bandido Traz influência e gosta muito E se envolver com bandido Traz influência e gosta muito E se envolver com bandido E se envolver com bandido Traz influência e gosta muito E se envolver com bandido Traz influência e gosta muito Desenvolver com bandido Faz influência e gosta muito Desenvolver com bandido Depalem-se para uma experiência única e envolvente Noia Dance Fest 2ª edição Pixado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Ai DJ Zequinha Oliveira Te olho no olho Ai meu Deus que isso Acho que gostei de novo Que foda maravilhosa Do jeito que a mãe adora Fico de quarto na posição Me bota no foco Me bota no foco Me bota no foco Deixa ela vir, deixa ela vir Deixa ela vir, alcançando o cerego Por cima de mim Vai novinha, rapazinha Vai gritando, vai rebolando Por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir Alcançando o cerego Por cima de mim Ai DJ Zequinha Oliveira Te olho no olho Ai meu Deus que isso Acho que gostei de novo Que foda maravilhosa Do jeito que a mãe adora Fico de quarto na posição Me bota no foco 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 Já está seguindo nosso Instagram? Não? Então segue lá Arroba noia dancefest E fique por dentro das novidades Ai DJ Zequinha Oliveira Me bota no foco Me bota no foco Mixado pelos DJs Zequinha Oliveira E DJ Luiz Miguel Pode me piranha com essa cara de safada 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 Ele veio me perguntar se ele podia me bater Eu vou ficar de quatro empinada pra você Tu bate, 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 bate Eu tô tipo um masoquista Eu só gosto quando o outro Bate, 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 bate Eu tô tipo um masoquista Eu só gosto quando o outro Eu tô tipo um masoquista Eu só gosto quando o outro Pode me piranha com essa cara de safada Pode me piranha com essa cara de safada Pode me piranha com essa cara de safada Pode me piranha com essa safada Ele veio me perguntar se ele podia me bater Eu vou ficar de quatro empinada pra você, tu bate, bate Contrate os DJs oficiais do Noia Dance Versus pelo WhatsApp 699-8413-9804 Vai no talento, então desce, vai mexendo Então vai no talento, vai remexe no an Hoje eu tô que tô, tô toda perfumada Solta o alto sem calcinha, vestido lá, bela marca Vai no talento, então desce, vai mexendo Então vai no talento, vai remexe no an Hoje eu tô que tô, tô toda perfumada Solta o alto sem calcinha, vestido lá, bela marca Vai no talento, então desce, vai mexendo Então vai no talento, vai remexe no an Hoje eu tô que tô, tô toda perfumada Solta o alto sem calcinha, vestido lá, bela marca Vai no talento, então desce, vai mexendo Então vai no talento, vai remexe no an Hoje eu tô que tô, tô toda perfumada Mixado pelos DJs, Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Então desce, vai mexendo Então desce, vai mexendo Já está seguindo o nosso Instagram? Não? Então segue lá E tá chegando o final de semana, hein? E aí DJ Zequinha Oliveira E agora que elas vão querer mexer a raba, hein? Ela quer fazer amor, atrapalha a noite inteira Ita, 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 ita Pode dar tapa na cara, pode dar tapa na bunda Mente com vontade, me chama de surro Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Ela quer fazer amor, atrapalha a noite inteira Eita, ita, 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 ita 24 horas pra novinha Eita, ita, 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 ita Pode, 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 pode dar tapa na cara Pode dar tapa na bunda Mente com vontade, me chama de surro Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Essa noite eu sou aquela que tu usa e abusa Gita tapa na cara, pode dar tapa na bunda Mente com vontade, me chama de surro Coloca o capacete, que lá vem pedrada Apoio o canal Remix E aí DJ Zequinha Oliveira E agora que elas vão querer mexer a raba, hein? Pode, 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 pode Contrate os DJs oficiais O Noia Dance Pass Pelo WhatsApp 1199-8413-9804 Salud, Mavi Maravita y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste Si no te acuerdas O me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular En lo tóxico que des Se volvió perjudicada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques En lo tóxico que des No te quiero ver más Llegué pa'l party Soca la botella La que tú querías No sé quiénes sea Te dejé en review No te pusieron ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Ni pa' variarme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el de cero no conozco esta noche Y el de cero no conozco esta noche Y el de cero no conozco esta noche Salud, mami Coloca o capacete Que lá vem pedrada Apoio o canal remix A ponta dela bate palma Bate palma Cô bombona tala Bate palma Cô bombona Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Pau Foi só botada a noite toda Botada a noite toda Batendo na minha bunda Me chamando de cachorra Só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra A ponta dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma A ponta dela bate palma, bate palma, bate palma, 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 palma Bate, 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 bate palma Foi só botada a noite toda, botada a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Só botado a noite toda, botado a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botado a noite toda, botado a noite toda Batendo na minha bunda, me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda Foi só botada a noite toda Batendo na minha bunda Me chamando de cachorra Foi só botada a noite toda Batendo na minha bunda Me chamando de cachorra A ponta dela bate palma A ponta dela bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma Prepare-se para uma experiência única e envolvente Noia Dance Fest Segunda edição Mixado pelos DJs Zequinha Oliveira E DJ Luiz Miguel Mavada na cama Ela sempre quer medo Bala no copo T-B-T maneiro Sussurra meu bug Se mexe com preto Cintura de mola Na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito batido Vou sentar por cima da maca Valgueda te olhando De cansa cara De safada Puxando o cabelo Sem fico molhada Deixa a mão no teu pico Tu surro não para Tá por cima da maca Valgueda te olhando De cansa cara De safada Puxando o cabelo Sem fico molhada Deixa a mão no teu pico Tu surro não para Tem amor pra te matar, não te corta a cara Desafo tá puxando capelas, desce com molha Dança a mão no teu fico, seu estirro não para Tá puxando capelas, desce com molha Dança a mão no teu fico, seu estirro não para Tá puxando capelas, desce com molha Dança a mão no teu fico, seu estirro não para Mixado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel He 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 ha 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 Música Contrate os DJs oficiais do Noia Dance Fest Pelo Whatsapp 699-8413-9804 Música Já está seguindo nosso Instagram? Não? Então segue lá Arroba Noia Dance Fest E fique por dentro das novidades Escuta As 700 por hora se pára e me cansa Sogando firme minha boceta Mas em que eu quero você Vem, me diga, me enfoca Que isso aí é a minha cara Eu já estou de joelho Igual só na minha cara Eu já estou de joelho Igual só na minha cara Eu já estou de joelho Igual só na minha cara Ele gosta na minha cara Coloca o capacete Que lá vem pedrada Apoio canal Remix I am a superstar I am a psychic art I am a superstar I am just like you are There's no spotlight Shining on me I am a superstar I am just like you are There's no spotlight Shining on me I am a superstar I am just like you are There's no spotlight Shining on me I am a superstar I am just like you are Dentro de sua baixa de nome Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Cê tá nem me enxeracão, cê tá nem me enxeracão Cê tá nem me enxeracão, cê tá nem me enxeracão Agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os florezões Por Mac, Mac, na próxima match Por Mac, Mac, Mac E agora fudeu, virei um 5-7 Tô roubando os florezões Já não vinha do Mac, Mac, Mac Ela volta na match Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Jaleu fez, vai pra todas as meninas Pixado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Jaleu fez, vai pra todas as meninas Essa aqui o Jaleu fez, vai pra todas as meninas Jaleu fez, vai pra todas as meninas Jaleu fez, vai pra todas as meninas Vai safada, vai safada, vem safada 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 Vai na vara Sobe na vara Faz o quadrado na vara Porra, hoje quero te ver pelado Porra vai, me bota, soca Me olha e chama de sua Vai DJ do baile Me bota, vai, me machuca Vai DJ do baile Me bota, vai, me machuca Vai DJ do baile Me bota, vai, me machuca Desce bundão, sobe bundão Desce bundão No chão Desce bundão, sobe bundão Desce bundão Já está seguindo o nosso Instagram? Não? Então segue lá Arroba naia dance verso E fique por dentro das novidades Outro Se inscreva no canal Te avisei que ia ser uma vez Comprometendo a se apaixonar E olha quem tá pedindo referência Fogou no chá uma hora dessa Tá me ligando, procurando, tá doidinha Pra quebrar tua promessa Não tem juramento do deidinha Que resista a uma saudade dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ei papai Machetei foi um áudio do mundo Foi da maluco que é replay Ei papai Machetei foi um áudio do mundo Foi da maluco que é replay Ei papai Machetei foi um áudio do mundo Pequinha Oliveira E DJ Luiz Miguel Ei papai Eu quero ver o que eu te fiz E sei o que eu te dei Eu quero ver o que eu te dei Eu quero ver o que eu te dei Contrate os DJs oficiais do Noia Dance Fest Pelo WhatsApp 699-8413-9804 Aê, essa é mais uma Sem Limite, hein? É o da Blender Zequinha Oliveira, lançando mais um hit Ela é toda sapeca, ela é toda safadinha Aê DJ Zequinha Oliveira, vou ter que tacar nessa novinha, né? Toda safadinha, em toda safadinha Entendam a rabeta pros trafica da ruinha Ela é toda sapeca, ela é toda safadinha Ela me encontrou no baile e já quer perder a linha Aê DJ Zequinha Oliveira, vou ter que tacar nessa novinha, né? Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Coloca o capacete, que lava em pedrada Apoio, canal Remix Vou ter que tacar nessa novinha, né? Apoio, canal Remix Eu vou tacar nessa pequinha Vou botar na xeriquinha Ela fica molhadinha Então desce vai novinha Toda safadinha, em toda safadinha Entendam a rabeta pros trafica da ruinha Ela é toda sapeca, ela é toda safadinha Ela me encontrou no baile e já quer perder a linha Aí DJs aqui, Oliveira Vou ter que tacar nessa novinha, né? Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Entendam a rabeta pros trafica da ruinha Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Vou soca, 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 só que vem pedindo soca Segunda edição, mixado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Vou soca, 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 soca Ela gosta de fumar, mas não esconde de ninguém Dá uns trago, fica chapa, dona E no final o que é que tem? Na vida que é bom Nós já fomos e eu santo a faca Valendo a fumar, bebê Dá brisa que é bom Nós já fomos e eu santo a faca Valendo a fumar, bebê Dá brisa que é bom Nós já fomos e eu santo a faca Valendo a fumar, bebê Dá brisa que é bom Brisa, brisa que é bom Da brisa que é bom Moi japonêsinho Moi japonêsinho Moi japonêsinho Mixado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miquel Moi japonêsinho 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 E pra começar o final de semana Traz de poder que tá chique e bacana Fork, fork, se não quiser de lacoche Não precisa se pousar o lacinho ou campana De confundido estampando no cota Chama a atenção e o que te impressiona Versão live, um monte de hot Que o gato legal tá debaixo da cama Se eu tô de quadra, ela se abre Deu mais pra comigo, mas no meu peito Só viu o jaca com ele, tem o contrato vitalício Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasci veia, tá tipo Bagdad No cenário de que eu vou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito Nasci veia, tá tipo Bagdad No cenário de que eu vou de labirinto De labirinto, de labirinto Aí, picadilha, maloteiro, navalha, rubelo Eu vou de esporte Mas sempre é de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho, rompeu de verdade No quarto quente, eu fui para a Imar Foge pela, eu me sinto à vontade Croco na estampa, ela ganha a maldade Descanso o ente, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe Jantzinha, lasca a sacanagem Jacaré na atividade Bustilho, me sinto à vontade Então, o jogo eu falo a verdade Mixado, pelos DJs Zequinha Oliveira E DJ Luiz Miguel Não reage Eu vou de fazer Preparem-se para uma experiência única e envolvente Noia Dance Fest 2ª edição Pinsado pelos DJs Zequinha Oliveira e DJ Luiz Miguel Então vem jogar pra frente Bem novinha, safadinha, vai mexendo pra minha mente Aquele bico novinho, safada Então vem jogar pra frente Atenção mulher solteira, o sacote vai começar Atenção mulher solteira, o sacote vai começar Eu quero um preto safadinho que me bota gostosinho Só que é tudo no escurito, vai, vai malvadinho Então vem jogar pra frente Bem novinha, safadinha, vai mexendo pra minha mente Aquele bico novinho, safada Então vem jogar pra frente Atenção mulher solteira, o sacote vai começar Atenção mulher solteira, o sacote vai começar Eu quero um preto safadinho que me bota gostosinho Só que é tudo no escurito, vai, vai malvadinho Atenção mulher solteira, o sacote vai começar 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 E talvez joga pra frente E talvez já tá pra frente Ai, 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 sim Ai, 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 sim Contrate os DJs oficiais do Noia Dance Fest Pelo WhatsApp 699-8413-9804